Simone, uma confeiteira talentosa que dá gosto Conhecida por fazer deliciosos bolos Recebeu uma encomenda e caprichou no trabalho Fez tudo perfeito, entregou um bolo impecável Um dia depois da festa, o inesperado aconteceu Daquela cliente uma mensagem recebeu Um textão pra Simone e a mulher escreveu E olha a cara de pau na conversa que ela deu Então peguei um bolo ontem, bem de tarde sim Encomendei com você pro aniversário da minha filha Tô mandando essa mensagem porque eu queria saber Tem como dar o dinheiro de volta se o bolo eu devolver Porque foi o dinheirão nisso que a gente gastou Acharam que era de mentira e no bolo ninguém tocou Pra você é mais fácil pra poder revender Do jeito que o bolo da outra pessoa pode querer A mulher não cortou o bolo, o povo ficou só olhando E a culpa na confeiteira, a doida colocando Reds, cara, são demais, que vergonha, mano Por 250 reais a mulher reclamando E olha desculpas pra rapada que ela deu Que de cortar o bolo na festa se esqueceu Já tava mal intencionado pra isso fazer E só queria tirar foto pros outros se aparecer Desde quando que convidado corta bolo de alguém? Meu certeza essa dona vergonha na cara não tem Se queria só se mostrar pras pessoas que convidou Tinha que ter comprado é um bolo de isopor Simone respondeu e claro não aceitou o pedido Disse que fez seu trabalho e não tem nada a ver com isso A cliente desaforada disse se não aceitar Pra todos que eu conheço seu trabalho vou difamar Primeira vez que vejo alguém reclamar de algo desse jeito Colocando defeito em algo que ficou perfeito Quis prejudicar a moça foi vergonha é passar Com isso muito mais clientes a Simone foi ganhar Por fazer bolos perfeitos impecáveis lindos Os pedidos pra Simone agora só tão subindo Nossa vida é assim tudo que temos que enfrentar É só deixar nas mãos de Deus quem tentar nos derrubar Eu resumo essa cliente na Absolu tá certeira É aquele tipo de pessoa que vive de aparência Se mostrando em status pra acharem que é bem de vida Nas fotos tentação mas com a conta bancária linda